Olá, meus amores! Hoje iniciaremos a aula com a musicalização. Façam os movimentos que a música pede. Combinado? Vamos dar um bom dia, amigo, como é bom te ver. Vamos dar um bom dia, rei, rei, rei. Vamos dar um bom dia, amigo, como é bom te ver. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma brincadeira. Mão com mão, pé com pé, agora fazer um cafuné. Mão com mão, pé com pé, agora fazer um cafuné. Vamos continuar a brincadeira, vamos continuar a brincadeira. Mãos pra baixo, mãos pra cima, passa a tacinha na barriga. Mãos pra baixo, mãos pra cima, passa a tacinha na barriga. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma brincadeira. Estátua de bruxa, estátua de macaco, jogue o corpinho lado a lado. Estátua de bruxa, estátua de macaco, jogue o corpinho lado a lado. Mente uma doce, bem maluca, mente uma doce, bem maluca. Vamos dar um bom dia, rei, rei, rei. Vamos dar um bom dia, amigo, como é bom te ver. Agora, iremos fazer a leitura do texto na página 58. Vamos lá? Quer conhecer minha família? Toda família é especial. Cada uma é de um jeito. Há espaço para todos, sem nenhum preconceito. Seja com pais e seja com mães. Ou apenas com tios e avós. Agora, solicitaremos que cada criança escolha uma peça de roupa ou um adereço e caracterize um membro de sua família. Em seguida, leve-as para um espaço propício da casa e grave um vídeo da mesma desfilando e envie para nós. Estamos aguardando. Beijo! Vamos falar sobre o alfabeto. Vocês sabiam que as letras falam? Cada letra tem um nome. E cada letra tem um som também. Agora, iremos assistir a um vídeo. Vamos lá? Quero aprender a ler. Quero aprender a escrever. As letras tem nomes. As letras tem sons. E é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, E, J, K, K, K. L, M, N, O, P, Q, R, S, B, U, B, W, X, Y, Z. A faz A, abelha, B faz Q, bola, C faz Q, casa, B faz Q, dedo, E faz E, elefante, E também faz E, ela, F faz Faca, G faz Q, gato, Gabriela, H, esse não tem som, I faz I, igreja, J faz X, janela, K faz Q, caro, L faz U, lápis, lapiseira, E faz M, mala, M faz M, neve, O faz O, olho, O também faz O, óculos, E faz Q, pariu, E faz Q, quero, R faz R, rabo, R também faz R, arara, S faz S, sala, D faz Tapete, U faz U, uva, V faz U, vaso, U também valente, W faz V, valente, X faz X, x, cara, Y faz I, yara, z faz Z, zero Essas são as letras Que você aprendeu Todas elas falam Igualzinho a você e eu 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 Música Bom meus amores, por hoje é só. Amanhã nos veremos neste mesmo canal. Caprichem suas atividades, obedeçam o papai e a mamãe e até mais. Beijos das tias.